Beleza galera, estamos aqui no stand da quanta e assim é um convidado ilustre, Lucas Chuchu, se apresente aí Lucas, fala aí. Boa tarde, boa tarde, tudo bem? Obrigado por vocês estarem aqui compartilhando esse momento com a gente. Eu estou viajando na turnê atual do artista aqui do Brasil, o João, e eu viajo com uma console, exatamente uma console igual a essa aqui, uma 24C, então eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que eu faço que com o baixo, eu tenho um grupo do contrabaixo aqui, para onde eu tenho dois canais de contrabaixo que eu uso, seria um canal com o baixo direto da linha, do direct, sem nada, e um segundo canal que seria o reamp, que é um baixo com uma distorção. O contrabaixo, ele é um instrumento que não é harmonia, mas não é parte percussiva lá, mas ele está ali, ele ocupa o espaço dele, mas é difícil pôr ele na mix. Não diria que seja difícil, mas ele, sem o devido cuidado, ele embola, ele não aparece, ele fica ali, mas atrapalha do que ajuda às vezes. Então, para isso, eu uso esse canal de reamp aqui com esse cara aqui, que é um modulador de distorção, um gabinete de guitarra e tal, que me traz esse som distorcido, a gente vai ouvir só o baixo agora. Esse é o som do baixo limpo. Distorcido. Os dois juntos, por favor. No contexto, a gente consegue trazer esse baixo, ele pula para fora da mix sem precisar de tanto volume ou tanta equalização, assim. Play, por favor. Deixa eu deixar na tela aqui. Então, esse é um recurso. Porém, isso me gera uma dificuldade. É uma coisa que te ajuda, mas te gera um problema também. Todo canal com muita distorção, ele não tem dinâmica, porque a distorção ela é chapada, ela não te oferece dinâmica. Para isso, eu faço essa jogadinha do grupo aqui. Mando os dois canais de baixo para cá, você pode ver que está aqui, só tem os dois canais. E aqui, sim, eu aplico uma compressão. Essa compressão, ela segue o canal do contrabaixo limpo, que vem do direct. E é esse canal que modela essa compressão. Ou seja, a compressão, o canal do baixo distorcido, ele segue essa dinâmica. Então, respira junto com a tocada do músico. Eu tenho som com distorção, mas tenho dinâmica também. Esse recurso é legal, porque nesta console, eu consigo enviar esse grupo de contrabaixo para um segundo grupo. Ou terceiro, que seria através dessa mandada aqui. E eu tenho um grupo ali de banda. Então, o baixo, ele vai para o grupo dele. E do grupo dele, ele vai para esse grupo de banda. Entendeu? Então, eu tenho um som pronto de baixo ali, que eu posso abaixar e levantar, enfim. E faço isso também com a bateria. A bateria não usa distorção, assim, né, e tal. Mas, eu tenho aqui o grupo dela. Tá, gente? Vamos ouvir a bateria aqui, então. Aqui, a gente está ouvindo a bateria com tudo, tá? Um grupo de bateria e um grupo de compressão paralela da bateria. Sem a compressão paralela. Percebe-se que a compressão paralela, lógico que ela acrescenta um pouquinho de volume, né? Mas, a principal função dela, nesse caso, é trazer toda a nuance da tocada do músico para frente. A respirar. Você percebe que o chimbal, ele aparece um pouco mais. A esteirinha da caixa vem. Aqueles detalhezinhos de raio, de prata. Essas coisas pulam para fora. E quando ele está sentando a mão, ela se mantém ali contida. É uma forma de automatizar isso durante o show, entendeu? Então, eu gosto bastante de usar, porque me traz uma linearidade, assim, de som. Vamos fazer o inverso agora. Vamos ouvir só o canal da compressão paralela, que é estranho o som. Então, é um canal muito comprimido. No canal do Grupo do Baixo, se vocês prestarem atenção aqui, tem também esse cara aqui. Simulador de fita. Então, mesmo aquele som limpo lá, eu ainda dou uma sujadinha dele. Mas, eu diria uma sujada, uma saturadinha com esse simulador de fita, para ter aquele som do baixo mais amarradinho. E a voz, você faz como? O que é que você faz? A voz. Vamos lá. Eu gosto de usar na voz, três coisas que acho que todo técnico usa, né? É um compressor, um diésser, e eu gosto de usar uma compressão multibanda. É porque evita que eu equalize tanto. Ainda tem uma equalização rolando ali, porque ele tem muito dessa região, né? De médio grave, da voz, aí dele é bem presente, é bem forte. E outra coisa que eu uso também para a voz, ele tem quatro efeitos rolando na voz, né? Que seria um reverb, propriamente dito, um dobler, um slap delay, um delay de repetição que ficam constantes na voz. A gente pode ouvir aqui. Deixa eu pegar um texto que tem agora. Eu vou te amar como um idiota, vai! Conheci a todos os teus jeitos... Os plugins que eu estou usando aqui são da mesa mesmo, tá? Estou usando o ProCompre, como compressor paralelo, porque ele tem ali aquele ajuste de mix. Então eu não preciso gastar um barramento de um grupo, né? Ou dobrar o canal para conseguir fazer isso, porque pelo próprio plugin eu consigo dosar. Eu consigo dosar naquele mix ali, mix dry. Saca? Então eu uso uma compressão pesada e doso o quanto eu quero dela ali. O compressor multibanda, que na minha opinião, não é porque eu uso nem nada, é muito mais legal que outros compressores multibanda de quatro bandas que a gente tem à disposição. Eu acho que o timbre dele realmente é bem mais macio. Você não sente tanta compressão, entendeu? Então ele é sutil e resolve o seu problema. E usa o mesmo ProCompre, fazer um diesser na voz dele, que ele tem uma sibilançazinha em um 8K ali e tal. Então para a voz é isso aí. Vamos ver aqueles reverbs lá que eu falei para vocês? Como um idiota amava! Aqui a voz dele sem nada, né? Vamos ouvir só com um reverb. Se você não se alcança, eu vou te amar como um idiota amava! Isso é um reverb. O que eu gosto de fazer com relação a reverb? Tanto para a voz, quanto para a bateria, quanto para a caixa, enfim. Eu não gosto de reverb muito brilhante. Eu gosto de reverb mais escuro, bem dark. Por quê? Eu consigo usar uma intensidade maior de reverb para ligar essa linha da voz. Mas sem ficar com aquele desdobramento de espirrando agudo que me atrapalha em outras coisas. Eu tenho bastante elemento eletrônico no show, então fica brigando com as coisas. Eu não gosto. Então eu procuro usar ele bem escuro. Tá? São esses reverbs aqui. Tá? Que é o revive. Eu uso praticamente o mesmo reverb. A mesma máquina de reverb, né? Não a mesma máquina de reverb para a bateria, para a voz, enfim. Vamos ver o dolder aqui. Só nós me dançar, eu vou te amar como um idiota amava! Vá! Conheci a todos os teus jeitos de trapar-se, infelizmente... Essa seria essa dobra da voz. Qual o objetivo de usar tanta coisa assim? É ter a voz em várias camadas. Eu abrir, ela tirar, ela tá aqui, mas ela tá grande, ela tá aberta. Entendeu? Então eu divido as camadas dela com essas ferramentas. Vamos ver o slap dele. Se eu não me dançar, eu vou te amar como um idiota amava! Vá! Que nada mais é do que o tapa. O tapa do estúdio que o Beatles usava, enfim. É isso aí. É uma outra camada, né? Uma outra imagem da voz. E, por fim... Se eu não me dançar, eu vou te amar como um idiota amava! Vá! 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 E essa mesa me deixa fazer isso, né? Tem umas que não deixam. Eu consigo fazer sidechain com a voz do artista no delay. Então tá aqui, ó. É compressor. Agora que eu dou um play aqui... Se eu não me dançar, eu vou te amar como um idiota amava! Se ele tirou um pouquinho da voz ou alguma coisa, ele traz esse delay pra frente e eu tenho a repetição. Entendeu? Eu faço a mesma coisa com o reverb, mas não tão dramático. O reverb, ele tá ali contido, mas você ouve ele ainda. O delay, não. O delay, eu seguro porque eu consigo usar um delay mais pesado mesmo e tal. E beleza. Então isso é uma dica legal que ajuda a não embolar, entendeu? Esses compressores que você usa nos grupos, ele vem uma... Você usa eles em todos os canais, peça por peça e depois você soma mais um no grupo pra ter a dinâmica ou você só faz no grupo? Os compressores... Isso, de cada peça. Da bateria? No caso, no geral. Tá. Que eu vi que você tem por grupos, né? Tem. Tá, compressão, dinâmica, vamos lá. Tá mais ou menos onde tava tudo aqui. Vamos pegar a bateria aqui. Cara. Esse canal aqui, por exemplo, é o bom de dentro lá, né? É um microfone de dentro do bom. Eu aplico uma compressão nele, obviamente. Por quê? Porque eu quero corrigir a dinâmica daquela peça ali. Então eu quero... Me ajuda a timbrar também. Então, é pra isso que eu uso, assim, pontualmente no canal. Aquele outro compressor que eu tenho no grupo, lá... Se você prestar atenção aqui... Eu tenho... Tá no plugin, né? Eu poderia, por exemplo, usar esse cara aqui. Que é o da própria mesa. Iria funcionar também. Eu gosto da cor que o Impact me dá. Que emula lá o SSL, né? Então eu gosto daquela cor. Então eu tô usando ele. No compressor... Esse compressor da bateria, o grupo da bateria, ele quase não atua. Tá? O grupo da bateria, ele quase não atua. É muito pouquinho, né? Não pega um pouquinho de caixa, só... Quase nada. Mas por que que eu coloco? Latência. Eu não quero correr o risco de ter nenhum canal chegando um na frente do outro. A Avid tem delay com penceixo. Esse perigo não corre. Mas por já usar, assim, há muito tempo, vai. Entendeu? Então, assim... Você pode ver que eu tenho no grupo da bateria as mesmas coisas que eu tenho no grupo de compressão paralela da bateria. Porém, na compressão paralela, aí o trem tá pegando mesmo. Tá chatando mesmo. Minha filosofia é... É um pouquinho de cada coisa que no final faz um grande refeito. Entendeu? Então, você pode ver que eu não comprimo nada demais. Só que precisa. É. Outra coisa que eu não costumo fazer é usar gate. É sempre spander. Eu não acho que tenha que fechar. Eu quero aquele sinal por bateria. Ela não é uma peça. Ela não é um instrumento composto por peças. Ele é um instrumento único. Então, é normal que tenha vazamento de uma peça pra outra. Tem que ser contido. Obviamente, senão a gente tem muita dificuldade. Mas não pode ser sem nada, né? Você perde toda aquela... Como é que eu vou dizer? Os harmônicos. Os harmônicos mesmo. Obrigado, Xuxu. Obrigado, obrigado, Xuxu. Obrigado, Xuxu, que veio aqui fazer essa demandação com a gente, galera. Obrigadaço mesmo. Obrigado, eu também. Fez diferença aqui pra quem vê. Obrigado.